Fala pessoal do Mano da Xiaomi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago pra vocês nova launcher da HyperOS, muito leve, muito otimizada pra o seu Xiaomi. Bom pessoal, essa launcher tá muito boa, realmente já testei alguns Xiaomi e rodou tranquilamente. Muito, muito bom mesmo, viu pessoal? É literalmente uma launcher aí mais otimizada, sem travamentos, não vai tá bugando, né? E você pode já estar usando aí no seu Xiaomi. O aconselhado é atualizar pelo menos na MIUI 14, viu pessoal? Não atualizem antes disso. O ideal seria atualizar mesmo na HyperOS, mas tudo bem, na MIUI 14 é perfeito, tranquilo? Vamos agora, tá dando uma olhadinha nessa launcher, né? Bora lá, tá testando ela. Realmente tá muito leve, já testei aqui, tá até difícil fazer a senha. Mas cara, muito leve mesmo. Você vai sentir uma grande leveza na hora que você atualizar. Uma das opçõezinhas que eu vi, ó, é que nas configurações a gente pode estar colocando não mostrar texto, né? Olha aqui, ó, em qualquer lugar. Muito top, já limpa bastante a sua tela, ó. A gente pode estar reorganizando pra onde estavam as coisas, mas, ó, limpa bastante a tela. Olha que lindo que fica. Basicamente eu vi isso de diferente, pessoal. Não vi muito mais coisas novas aqui. Tem uma opçãozinha a mais ainda, né? Mas já, já, nas próximas launchers a gente vai estar tendo. Olha isso aqui, pessoal. Eu realmente não sei se isso aqui já tinha, mas, ó, antes eu tenho quase certeza que a gente não tinha 5 pontos... É, tinha 4.7. Era 5.6 e 4.6. Agora a gente tem. Provavelmente é um recurso novo adicionado nessa launcher. Muito bom. Bom, pra você atualizar é muito simples, mas calma aí. Vai nas suas configurações primeiro. Vem sobre o telefone. Clica aqui em fazer backup e restaurar. Dispositivo móvel. Faça o seu padrão. Acertar, fazer backup. Você vai fazer backup do quê? Você vai selecionar tudo aqui, ó. Vai clicar na penúltima e lá embaixo, launcher do sistema. Faça o backup da sua launcher de agora, antes de você atualizar. Porque senão pode dar algum tipo de bug. E se der algum tipo de bug, você já tem o backup feito. Vamos lá agora, tá atualizando, né? O meu já está aqui, ó, a HyperOS na última versão. A minha já está atualizada também, né? Já mostrei a atualizada. Mas, ó, essa aqui é a última versão, pessoal. Só atualizar ou vai fazer a verificação de vírus. Zero. Não achou nada. Pra você baixar, eu falei, né? Link na descrição. Só você ir na descrição e baixar. Mas fala assim, tranquilamente. Rodou. Tranquilo. Me ajudou. Perfeito. Obrigado aí pra quem atualizou, né? Boa sorte aí pra tá usando aí essas launcher. Use com sabedoria, porque tá muito leve. Agora, pra quem deu algum bug e fez o backup, fácil. Vem aqui nas configurações. Vai sobre o telefone. Fazer backup e restaurar. Dispositivo móvel. Faça a sua senha. Restaurar. Olha aqui, backup feito. Só você restaurar aí a atualização. Basicamente isso, pessoal. Você não precisa de mais nada. Caso dê algum tipo de bug, faz isso. Que você pode estar voltando pra versão anterior. Não tem aqui como dar errado, né? Dando errado, a gente volta pro jeito que tava. Então, nunca vai dar só errado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezão aí. Um vídeo bem rápido. Apenas pra mostrar essa nova atualização. Comenta aí se você gostou. Manda aí pro seu amigo pra ele tá dando uma olhadinha também aí nessa launcher. Então é isso. Valeu, falou. E fui! Tchau, tchau. E aí